Já enviei o pagamento de vocês pelo PIX. Vocês já estão liberados. Obrigado, chefe. Obrigada, chefe. Tchau. Tchau. Nossa, a chefe mandou 500 reais a mais. Ela nem deve ter percebido. Ela é boba mesmo. Eu já sei, eu não vou devolver esse dinheiro. Eu vou juntar a minha poupança. Nossa, a chefe mandou 500 reais a mais. Meu Deus, eu tenho que devolver. Não é certo ficar com esse dinheiro. Talvez ela tenha feito esse PIX errado. Oi, chefe. Oi, o que houve, Sérgio? Nem como a senhora passar o seu PIX e te devolver 500 reais que a senhora mandou a mais na minha conta. Não, Sérgio. Não precisa você me devolver esses 500 reais. Na verdade, eu fiz o depósito passando para os dois funcionários. Para você e para ela. Então, eu queria saber quem era o mais honesto de vocês dois. E aí, você provou que você é honesto. Por isso, eu vou lhe promover a gerente da minha empresa. Tá bom? Nossa, obrigado, chefe. Eu nem sei como te agradecer. Agradeço eu sempre sendo esse rapaz honesto, tá? Parabéns, Sérgio.